Clodovil, que bom te rever. Que bom te rever, Clodovil. Que bom, que bom, que bom. Olha, eu tô ensaiando vir aqui há bastante tempo. Tô materializando não só um desejo incontido meu, mas do meu telespectador. Você nunca esteve aqui? Você nunca havia estado aqui em casa? Somos tão amigos que até parece que já estivemos juntos aqui também. Nunca achei, nunca imaginei que você não estivesse vindo aqui. Não é porque às vezes vem tanta gente que a gente não deseja que venha, e eu sempre achei que você estivesse vindo. Você vê como é diferente. Hoje é pela primeira vez, eu já vi do alto pelo helicóptero, agora quero levá-los comigo. Eu te agradeço o privilégio de você me deixar mostrar uma das casas mais famosas do Brasil, não só pela sua localização, mas por ser do Clodovil. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Isso é o Brasil, não é? Isso são as belezas naturais do Brasil. Aqui eu morava com a mamãe. Quando a mamãe morreu, eu desmanchei muita coisa, fui acrescentando outras, com tantos problemas que eu tive aqui. Mas eu queria tirar um pouco daquele ar de saudade, embora isso não saudade dela, porque isso ela mora comigo. Mas no visual, existiam lugares que eu a vi pela última vez, e eu queria tirar esses lugares e mantê-las no meu coração. Então eu mudei para cima. Essa casa é a única benéfica que o Batuba vai ter. Ou seja, ela poderá vender ingressos para as pessoas conhecerem minha casa onde eu morei enquanto eu vivi neste mundo. Entendeu? Mas eu não vou deixar a administração para a cidade, porque infelizmente até hoje eu não encontrei uma administração aqui que merece esse crédito. O W é muito bonito. Eu fico às vezes com medo de ficar grávido de adjetivos, mas aqui é o caso de a gente ficar grávido de gêmeos de adjetivos, de tão bonito que é. Se você contar uma casa comum, eu acho que talvez seja fácil, né? É casa, tem sala, cozinha, banheira, mas aqui é uma casa... você não foi na cozinha ainda. Claro que eu já fui. Quer recolocar as imagens da cozinha que nós fizemos? Fala da cozinha, fala da cozinha. Fala você da cozinha. É porque eu gosto muito de cozinhar, realmente. E ela é toda fechada, porque eu tenho horror de gente porca. Então ela é toda fechada de telinha, porque lá não tem mosca. Não entra absolutamente nada. O herbávio é do lado do fogão, as coisas que eu uso. Eu procuro usar sempre as coisas mais naturais. Porque eu fico aqui em casa, eu não vou a lugar nenhum. Eu me restrinjo hoje em dia para esse arraste da beleza que é este lugar. E não precisa mais nada. Isso é um privilégio de Deus. É, eu também acho. Deus sempre foi muito generoso comigo. Olha, eu estou vendo uma foto sua. Que foto é essa? Você está pensando o Aldo Hepburn nessa foto? Não, não estou. Eu tinha 18 anos. Isso aí foi uma brincadeira que eu fiz com o Denner uma vez. Com o Denner? É, ele foi fazer uma foto de vestido, que aliás a foto dele que eu tinha se estragou. E naquela época a gente corria risco, porque a gente não podia fazer isso. Era muito perigoso. Mas nós fomos um dia no Leite fazer fotografia. E ele levou o vestido exagerado, uma coisa. E ele na verdade parecia um homem vestido de mulher. E eu disse, uma mulher não é isso, é dele. Uma mulher é dentro, é na alma, não é? E diz esse vestido aí que eu vou mostrar. Não, eu peguei um lenço que estava lá, que eu não sei nem de quem era, pus na cabeça, pus um colar de estraço para segurar o lenço, puxei o meu cabelo para frente, fiz um risco no olho que era moda, a pele sempre foi muito boa. Você ser uma mulher tem que ser de dentro. Não adianta você pensar, porque mulher não é caricatura. Mulher é uma coisa verdadeira. E eu tenho essa alma feminina, de verdade, tenho muita honra dela. Só não uso isso da maneira doente que as pessoas que são homossexuais usam, assim, estrejeitos e... Entende, entende. Mulher não é assim, mulher... Você acha que o homossexual reprimido, aquele que não quer que a sociedade saiba, ele não vive muito mal? Mas qualquer pessoa reprimida vive mal. Mas o homossexual deve ser um caso especial dentro desse espectro de repressões. Na verdade, um artista é um artista. Mas um menino que trabalha num banco de office boy, ele sofre muito se ele é homossexual. E sofre muito porque a família põe para a rua, né? E ele vai para a rua fazer o quê? A xingar a mulher, porque ele vai fazer travesti para se prostituir. Porque a família, ela não tem muita piedade, os pais não têm piedade com esse tipo de assunto, né? O pai, por isso, sobretudo, né? Agora, como Deus é sábio, Deus na natureza, uma mãe que tem um filho homossexual, nunca eu vi uma que ficasse sozinha na vida. Ela sempre morra nos braços do seu filho. Porque o filho homossexual não abandona a mãe. Quando ele é bem criado. Quando ele vai para a rua fazer o travesti, não, ele se prostitui, ele perde a referência de tudo e aí é uma outra coisa. Mas eu vou te mostrar uma coisa engraçada que você vai perceber. Quer ver? Traz a câmera aqui perto de mim. Traz a câmera aqui. Isso. Eu vou olhar para você como uma mulher olharia para você. Não como eu estou olhando, sabe? Por favor. Essa é a alma feminina através dos olhos. Claro, evidente. Uma mulher não é um deboche. Uma mulher é uma coisa sagrada. Eu adoro as mulheres. E sempre, sempre disse isso e vou dizer mil vezes. Porque a perpetuação do mundo é feita pelas mulheres, seres sagradíssimos, né? Você vê. E é uma coisa complicada, porque quando você liga um homem a uma mulher, você o liga pela vagina. Eu estou falando do casamento. A vagina é uma coisa que acaba ficando elástica, acaba tendo... Você acostuma com o cheiro, com as agitudes, com tudo. E o casamento vai por água abaixo, porque é a rotina. E você teria que fazer dessa rotina um encantamento, né? Mas se a mulher fizer encantamento para o marido, como ele é burro, ele vai pensar que ela está dando para outro. Como? Eu nunca te vi com esse lingerie. É. Onde é que você aprendeu a passar a língua desse jeito? Eu nunca te ensinei. Que língua maluca é essa? Que de repente apareceu do nada. Por quê? Porque nós somos seres confusos mesmo. Eu adoro fazer televisão, mas a televisão que eu gosto de fazer é assim. Podendo contar para as pessoas aquilo que fez bem para mim e que com certeza fará bem para as pessoas. Você não vai voltar para a televisão, Clodovil. Você não tem vontade de voltar para a televisão. Olha, eu na verdade, eu teria até, eu acho, porque eu gosto muito de televisão. Porque tudo que eu sou eu devo à televisão. Inclusive, o não enlouquecer quando a mamãe morreu. Porque se eu não estivesse na televisão naquela época, eu teria me suicidado. Olha a capelinha linda que o Clodovil construiu aqui na sua casa em Ubatuba, em homenagem à sua mãe. A capelinha é uma graça e uma uva. Eu fiz para ela mesmo. Olha que lindo. Olha que lindo que vocês estão vendo. Tem uma imagem dela lá dentro. E outro dia o meu porteiro, o Paulo, diz que viu a mamãe na porta. Eu não vou negar e nem afirmar porque eu não estava aqui. Mas como ele é uma pessoa que eu mais gosto, um homem sério, maravilhoso. Eu acredito que ele tenha visto, mas ele ficou com medo, ele correu. Para você ela nunca apareceu? Não, ela não aparece. Eu não tenho esse dom. Eu nunca terei esse dom, Maurício. Por quê? Porque se ela aparecer para mim, eu quero ir embora imediatamente. E eu não posso. Eu tenho que cumprir um período. Tem muita coisa a fazer. Com certeza. Deve ser isso, né? Mas eu tenho um único medo. Eu não tenho medo de nada, eu tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de nada. Nada, nada, nada me mete medo. Porque para mim o medo é o demônio. O demônio não existe. Você aprende o medo quando você chora. E eu não tenho medo de ninguém, de homem nenhum, de nada. Nada, nada, nada. Só uma coisa eu tenho medo. E eu vou pedir uma energia positiva para muita gente que gosta de mim neste momento. Uma energia assim de emanar uma coisa boa. Porque a única coisa que eu quero, que eu espero da vida agora é que eu me encontre com ela no astral. Porque pode ser que no astral, no dia que eu me for, eu me perca por alguma razão e não a veja de novo. E eu tenho tanta saudade do cheiro dela, você não faz ideia. Esse é o seu medo. É o medo de não encontrá-la de novo. Entendeu? Vamos mudar a pergunta para o Cláudio não se emocionar. Porque eu sei que quando ele fala da mãe, não é a primeira vez que ele se emociona. Cláudio, como é que funcionou o amor na tua vida ao longo desse tempo todo? O ato de amar, que é uma coisa tão especial para todos nós. Eu só amei uma pessoa. Era um companheiro seu? Não vou te dizer o que era nem o que era. Não precisa você especificar. Eu amei uma pessoa muito. Sem saber. E eu peguei essa pessoa e fui embora para o Paris. Porque eu nunca fui micho. Eu nunca trasei atrás de porta. Nunca trasei em obra. Nunca fui a motel. Dentro do carro. Nunca ninguém me pegou de calça na mão. Nunca. Eu nunca sujei ninguém. Fisicamente mesmo que eu estou dizendo. Porque eu tenho cuidados com o meu físico, com aquilo. Que é importante para mim. E eu amei essa pessoa. Mas eu não sabia que ela também me amava. E agora ela surgiu de novo. Me mandou um e-mail lindo no Natal. E me disse uma coisa como eu nunca ouvi na vida. E eu já estou velho. Tenho 71 anos de idade. Ele me disse outro dia. Eu amo muito a minha mulher. E casou com a mesma mulher que era a namorada dele. Eu amo muito a minha mulher. Amo muito os meus filhos. Eu sou uma família. Ele está muito rico porque aprendeu comigo tudo. Mas eu tenho certeza que nenhum deles eu amo como eu amei você. Eu amo muito a minha mulher. Eu amo muito a minha mulher. Eu amo muito a minha mulher. Eu sei que você também está apaixonado pela sua participação na Câmara Federal como deputado. Mas este seu quarto é absolutamente inspirador para não se sair mais dele, muito menos ir e voltar à Brasília. Não, ao contrário. Para mantê-lo é preciso que eu vá. Porque é um trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Vamos naquela outra ala que eu estou divisando aqui, que você tem um panorama. É toda a paisagem que eu tenho quando eu estou na cama, né? Quer dizer, acorda-se com este visual. Eu não queria nada que me impedisse de ver o todo, né? Não tem nenhum parapeito aqui. Essa é a razão para você, que a sua liberdade seja absoluta. Se por acaso eu sentir que eu vou bambiando com a idade ou com a sequela das doenças, eu ponho aqui um parapeito de blindex e acabou. Clonoveu Hernandes, especial, direto da sua casa, paradisíaca, em Ubatuba, São Paulo. Clonoveu Hernandes, especial, direto da sua casa, paradisíaca, em Ubatuba, São Paulo.